Então é isso, terceiro eliminatório do seu primário da Grena, certo? Eu queria pedir uma salva de palmas aí para os nossos jurados de hoje, DJ RM, certo? O DJ Neto Lopes, e o nosso parceiro DJ, que hoje não está no mic, né? Hoje é o vice apresentador, é o vice, o co-MC, o co-MC, o jurado é aqui, né? Aqueles caras assim, então vamos lá, Isaac, fica na contenção, e aí Eric, chama os primeiros competidores aí, aquela cena... Quem vai econometrar você? Básica, tá aqui, João. Ok, vamos lá então. Primeiro concorrente de hoje, eu tô com certeza, hein? É da lista. Engine versus Raylan. Quem é o 1 ou 2? O Paroímpa? A gente decide, fala aí. Vai. Eu chamo o primeiro, você chama o segundo. Então vai. Certo? Vamos lá. Ele. Mauá, o Santo André. Santo André? Certo. Diretamente de Santo André, a mais nova revelação dos certebulistas do Brasil. DJ. Quantos anos? 12, 13, 14? 12. É, o campeão do GMC japonês tem 12 anos também, né? 12 anos. Renan. Ele. Salve de palmas pra DJ. Raylan. Railan. 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 Vamos lá pra câmera ali, ó. Railan. Railan. Próximo. Próximo. Próximo concorrente. Concorrente, é. Certo. De Nova York. De Nova York. Já trabalhou na Edith. É Edith. Você sabe mais informação do que eu. Isso que é legal você apresentar. É que ele mudou o nome quando eu conheci ele. 2,10m. É. Jogador de basquete. Com vocês, pra Grande Batalha vs. Raylan DJ. Enjoy me. Salve de palma aí. Estou cansado. Sempre, né, cara? Toda vez cansado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Opa, hoje tá cheio de brindes, hein? Cheio de brindes, low bass aí também, apoiando. Casas Bahia, Tamacavi, todo mundo. Magalhães Luísa. Arapuã, vários clássicos. Uma salve de palmas, muito respeito, consideração. Pra DJ. 90 segundos de scratch pra DJ. Hi, love. DJ, hein, Jimmy. A impressão que eu tenho é que é um nome de comprimento pra dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. A impressão que eu tenho é que é um nome de comprimento pra dor de cabeça. Pra dor de cabeça. Ei. Oh, oh. Ai, 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 mei! Ai, mei, ai, mei! Ai, mei, ai, mei! E aí! E aí! Já é segundo! O senhor tem toda a razão, esse moleque é foda. O senhor tem que falar direito? Angel. Angel. Nenhum nem o outro, né? É isso. Começa com o E. Pronto. Vai. 90 segundos de scratch. Só um minuto, só um minuto. Yeah. 90 segundos de scratch. Salves de palmas para o DJ em... Em o quê? Em? Angel. Vai, vai, vai. Valendo! Não podemos garantir que você atrairá todas as mulheres, mas temos certeza de que ficará encantado com o volume 9. Olha aqui! Vai! 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 10 segundos O que você falou dessa frase aí? Explica pra nós aí Seja melhor que você mesmo Prova pra ele então Põe pânico agora Vamos lá 90 segundos de batida, segundo round 90 segundos para a DJ E aí Vamos Não, 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 pessoal, para, 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 pessoal Para, 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 pode parar, para, para tudo Não, é sério As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis Vamos dar uma incrementada, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve de palmas, 90 segundos de batida, salve de palmas pra DJ, Angie. A tua mãe te dá tudo, a tua mãe te dá roupa, comida da melhor qualidade, tu vai ao supermercado com a tua mamãe, tu enche o carrinho de danoninho, morro, porra, de quadinho, de leite com pera, sucrilho, tudo de bom. Te dá boas roupas, roupa de marca, te dá moto, morro, porra, te dá isso, te dá aquilo, morro, carinha. Tchau. 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 Tá chegando na final, tá chegando aí Fabinho, se prepara, hein? Vamos lá É, vamos lá 3, 2, 1, vai 3, 2, 1 DJ Rylan, isso? Não, não, pera aí, 2 a 1 É, DJ Rylan Rylan, próxima fase Barulho pra Rylan, galera Vamos lá Tem que falar, né, mano, tem que ensinar Brincadeira